Estamos de volta com o programa da comunidade, gente, esse novo programa repaginado, todo new pra você que tem do outro lado e agora eu vou te dar aquela dica espetacular que você já sabe. Eu vou falar do Sazon. Todo mundo sabe que Sazon é o maior sucesso e o Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e é o custo-benefício. Dá um look aqui. Olha só isso aqui. Cada flop desse aqui, olha só. Cada flop desse contém 12 sachês. São todos esses aqui, olha. Com um sachê só, você prepara quatro porções. Sabe quanto sai um sachêzinho desse aqui? R$0,25. É isso mesmo. Com apenas R$0,25 você prepara quatro porções. E além de tudo é muito prático. Você que tá aí do outro lado tem que fazer a comida, tem que fazer o almoço do marido, da criançada. Não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E além disso tudo que Sazon já é, neste mês de março, Sazon vai premiar você com um ar-condicionado 7000 BTUs. Basta você continuar enviando sua foto criativa pro WhatsApp 994-811-1419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador de um ar-condicionado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Walter, é com você. Pois é, já voltamos aí então. Olha só, vamos chamar agora o nosso repórter Fred Rocha, porque hoje é dia mundial da água. Água é vida, né? Água é fonte da vida. E nós que vivemos aqui na região amazônica, cercado de muitos rios, né? Muita água doce, a maior parte da água doce do mundo, do Brasil, está aqui na região amazônica. E nesse dia tão importante pra esse bem tão precioso pra humanidade, a água. Hoje é considerado o dia mundial da água. E o nosso repórter especial aqui do Agora, Fred Rocha, está lá no bairro... Qual é o bairro mesmo, diretor? No bairro da Cidade de Deus, na nascente do Mindu. Então vamos ver aí o Fred Rocha. Com você, Fred. Muito bom dia a você, bom dia a todos que estão ligados em mais uma edição do programa agora. Hoje nós estamos aqui no Parque Municipal das Nascentes do Mindu, que fica na zona leste de Manaus. Isso porque a data de hoje é comemorada o Dia Mundial da Água. A data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, no dia 22 de março de 1992. E olha só, hoje até amanheceu chovendo aqui na capital, né? Você amanhã pode perceber uma manhã chuvosa aqui. E por isso está sendo realizada uma cerimônia que está sendo discutida aí as ações para não degradar o meio ambiente, de como preservar, economizar cada vez mais esse bem tão precioso, né? Um terço da terra é formado por água. No entanto, a preocupação é que uma pequena parte disso é composta por água potável, ou seja, água para beber. Por isso que tudo isso ganha ainda mais importância no âmbito da preservação. Alunos de escolas do entorno aqui do Cidade de Deus, na zona leste de Manaus, estão participando também aqui, recebendo algumas orientações. Essa cerimônia está contando com a participação do secretário municipal da SEMAS, né? Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez direto aqui da zona leste da cidade para falar um pouco mais sobre esse Dia Mundial da Água. Eu volto com você ao estúdio. Pois é, o Fred Rocha acompanhando então aí esse momento muito especial, o Dia Mundial da Água, a criançada ali. É claro, toda a educação começa na base e é a partir da base da criançada que leva para dentro de casa, né? As informações do que acontecem aí nesses momentos de experiência. Ainda mais quando visitam e quando falam de um tema tão importante que é a Semana Mundial da Água. Agora vamos ouvir aí a Márcia que vai falar um pouco mais. Ei, olha só, Walter, deixa eu passar aqui, vou te sair aqui um pouco do roteiro, porque desde que fizeram esse bendito dessa Copa, a pessoa não quer mais sair da Copa, né? A pessoa ficou o tempo todo ali na Copa do Agora. São 11 horas e... Que horas? São 23 minutos, você que tem do outro lado, não se esqueça de participar. Eu acho importante essa entrada do Fred, o Fred vai já trazer outra entrada para a gente, para justamente conversar conosco sobre essa situação do Dia Mundial da Água. Acho que a água, a gente vê aí muito desperdício, muitas matérias, a gente já veiculou aqui, viu, Walter? Inclusive falando sobre essa situação aí de que a gente vê buraco, esguichando água desses buracos. A gente vê que as pessoas tomam banho, reclamam tanto de falta de água, mas tomam banho, deixa o chuveiro, vai lavar o cabelo, deixa o chuveiro aberto, vai escovar o dente, deixa a água da torneira aberta. E dentro de casa a gente tem várias oportunidades e vários meios ali de justamente economizar essa água. E isso é importante nesse senso das pessoas para trazer essa economia de água e principalmente nesse Dia Mundial, que não quer dizer aí que seja um dia que hoje só que a gente vai economizar água, não. É um dia de referência, é uma referência mundial de preservação da água. E isso é importante. E eu que viajo muito de barco, eu gosto muito de viajar de barco aqui pela região, né? A gente vai conhecendo os municípios, conhecendo a natureza. E tem coisas assim tão absurdas que pessoas veem ali o local onde é adequado para jogar o seu lixo, né? Às vezes uma garrafinha d'água e tal. E eles teimam, as pessoas teimam em jogar no rio. Às vezes você, o rótulo da garrafa, né? O selo da garrafa, o rótulo da garrafa é jogada no rio, vem um animal, come aquilo, se engasga, morre. E fora a lixarada que fica ali. Então, assim, hoje é realmente como você falou. É o momento de as pessoas pararem para pensar como é que nós estamos tratando esse bem tão importante para a humanidade, principalmente para a gente aqui da Amazônia, do Amazonas, que vivemos cercados de água. Não é à toa quando se fala, quando falam que nós estamos ilhados. Mas ilhados no bom sentido, porque nós estamos cercados de uma natureza maravilhosa. Uma natureza que nos beneficia de todas as formas, Márcio. Exatamente. A gente tem, eu acho engraçado que a gente, o Walter falou sobre os animais, né? Os animais que comem aí, acabam ingerindo essa situação aí de lixo que a gente acaba jogando na água. E é importante porque no dia da preservação da água, a gente não está falando só de economizar água, mas de garantir também que essa água esteja pronta para o consumo e que os nossos rios se mantenham limpos. Então, isso é importante que a gente traga aqui para você, que está aí do outro lado, que preservar a água, não é só economizar água na torneira, economizar água no chuveiro, economizar água na hora de lavar o carro, não. E é importante eu trazer essa responsabilidade aqui rapidamente, que nós, o povo amazonense, somos os únicos do Brasil que lavamos a calçada com água. A gente, normalmente, em outros estados, em outras regiões, as pessoas varrem o lixo e tiram o lixo da calçada. Nós pegamos a mangueira, jogamos lá e jogamos a água toda fora, né? Então, é importante a gente trazer essa responsabilidade também de costume. Pois é, e tem boas ideias para o uso inteligente da água, né? Tem boas ideias. Tem pessoas que armazenam água da chuva, pessoas que conseguem trabalhar com... Até o reaproveitamento de água, da água que usam na máquina de lavar. Então, são ideias inteligentes que as pessoas podem acompanhar, podem seguir, que vai dar também uma boa resposta para o consumo indevido, né? Para o consumo mal distribuído da água. Bom, Massa, mudando de assunto, agora são 11 horas e 27 minutos. Para você de casa acompanhando o Agora, o seu programa da comunidade. Vamos mudar de assunto, olha só. Foi aberta a Semana Municipal de Trânsito, aqui na capital Manaus. Uma série de atividades vai ser realizada para diminuir o número de mortos no trânsito. Só no ano passado foram mais de 200. Vamos à matéria. Foi em uma unidade básica de saúde que o prefeito fez um pedido. O envolvimento de todos com a paz no trânsito. É que os acidentes sobrecarregam as unidades de saúde municipais e estaduais. O trânsito, inclusive, além de causar desgraça de famílias, ele causa um aumento de gastos muito grande na rede municipal, na rede estadual de saúde. E com a decisão da prefeitura de integrar governo com o Estado, com todas as instituições em busca dessa diminuição, nós estamos tendo uma lenta redução e com perspectiva de maior redução ainda. A segunda campanha municipal de trânsito quer conscientizar motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas de que é preciso diminuir o número de mortes nas ruas da cidade. O comportamento principal que nos preocupa bastante é a questão de imprudência e imperícia de condutores. Mas, assim, os cinco pilares que nós estamos preocupados chamam, primeiro, fiscalização, depois saúde, educação, segurança viária e infraestrutura viária. Ano passado, a violência no trânsito de Manaus matou 236 pessoas. 15 vítimas a menos do que em 2014. Mas, ainda assim, o número é muito alto. Uma das avenidas que vão ter ações concentradas será a Altais Mirim, na Zona Leste da capital, recordista de acidentes. Olha, ontem à noite um homem morreu após sofrer acidente de moto na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus. De acordo com policiais da 19ª SICOM, alguns minutos... Alguns... Alguns minutos estavam fazendo pega, né, ali na cidade do turismo. Como acontece sempre aí, nas ruas mais largas, nas ruas afastadas aqui de Manaus, e um deles perdeu o controle e... Acabou subindo. Subindo no meio fio. Capotou e acabou morrendo. Infelizmente, a gente vê mais um acidente de trânsito, que nesse período em que a gente está discutindo aí, né, essa questão da Semana Municipal aí de combate, de preservação à vida no trânsito, a gente dá a notícia de que o Will Diney de Souza, de 18 anos, morreu depois de fazer um movimento, que muitas vezes... Eu já vi, por exemplo, no trânsito, viu, Walter, na cidade, é aquele movimento que o menino, a pessoa, fica reta na moto, né, como se fosse uma prancha, e acabou perdendo o controle. Eu vou dizer que o Will Diney de Souza, de 18 anos, morreu, infelizmente, depois de tentar fazer uma manobra como essa, e acabou aí, em um momento de pega na estrada do turismo. Eu acho engraçado que as pessoas aí, desculpa até eu dizer essa palavra engraçada nesse momento, mas as leis de trânsito, elas são leis, assim, muito marcadas, muito determinantes para a preservação da vida. Por que eu te digo isso? Isso não é de hoje nem de ontem, que a gente já bateu aqui, que nós já conversamos aqui, quando uma lei de trânsito, ela é estabelecida, essa lei de trânsito existe para justamente garantir a segurança no trânsito, para que casos como estes aconteçam. Aí o jovem tem 18 anos, tem uma vida inteira pela frente, começa a achar que a vida está chata, começa a achar que não está dando resultado à vida dele, porque é um jovem sem sonhos, um jovem sem expectativa, um jovem sem planejamento. Porque é um jovem que sonha, é importante dizer aí, viu, Walter, o jovem que tem planos, que sonha, que sonha em ser médico, sonha em ser advogado, sonha em ser jornalista, sonha com uma vida no futuro, ele não vai arriscar a sua vida agora, no presente, numa moto. E é importante isso, né, Walter? Exatamente. E conscientizar as pessoas, porque a maior parte dos acidentes de massa já acontecem realmente por imprudência, né? Hoje pela manhã, choveu, e eu vim para cá, em caminho daqui, eu vim em direção para cá da TV, e vi muitos motoqueiros, ou para tentar encurtar o caminho, ou para tentar driblar ali, os semáforos, que começam também a ficar intensos, naquele momento da chuva, principalmente porque na chuva, as pessoas diminuem, os motoristas têm que diminuir a velocidade, pelos riscos de acidente. E os motoqueiros, nesse momento, querem ter velocidade, começam a fazer manobras arriscadas, e olha, moto com carro, realmente, é um absurdo a comparação, tem que ser realmente, tem que ter prudência para isso. E principalmente aí, claro que o profissional, o homem que depende disso, que vive da moto, ele precisa ter esse cuidado, a gente vê ali que é um parente, está ali, nas proximidades ali do Wilson, o Ginei, que infelizmente morreu, e é esse momento de chuva, o momento em que a estrada está sem tráfego, porque os opostos, né, se atraem, é impressionante. Quando tem muito trânsito, as pessoas começam a dirigir com imprudência, e quando não tem trânsito nenhum, infelizmente, alguns motociclistas, também dirigem, e acabam fazendo imprudência no trânsito, e infelizmente, a gente vê aí, mais uma situação, mais um resultado de morte, numa imprudência no trânsito, infelizmente, justamente, pela situação aí, de se não obedecer, as leis de trânsito. São 11 horas e 32 minutos, Walter Frota. Vamos agora, para a notícia da comunidade, aqui na Rua das Acácias, no Campos Salles, atenção ao povão aí, do Campos Salles, da Rua das Acácias, que vem sendo alvo, de reclamações, há mais de três anos, a situação, traz indignação, aos moradores, que pedem providências, do poder público. Dona Belinha, é cadeirante, por causa do diabetes, e toda vez, que precisa sair de casa, é essa dificuldade. Porque essa ladeira é muito ruim, para subir também, entendeu? E a rua desse jeito aí, cheia de buraco, aí não tem condições, né? Quando a senhora vai para o médico, ou precisa sair, como é que faz? Eu, eu, pelo braço dos outros, porque a cadeira também, não tem condições de andar aqui, nessa rua. Para a dona Graciele, o prejuízo está logo ali, na frente da casa dela. Como vocês podem ver, a rua está impossibilitada, de passar, de descer, não desce nenhum carro. A situação do meu carro, como é que está? A metade na garagem, a metade lá de fora. Se chover, ele não sai, porque fica só uma lama só. Aqui só, não sobe nem desce, carro nenhum. Então, é muito difícil, a gente já está há mais de anos, não é nem meses, que eu vejo reportagem, por aí, meses, seis meses, aqui está há mais de anos, desse jeito. A situação se agrava ainda mais, quando chove. Gente que tem criança pequena, precisa levar na escola, e a ladeira já é íngreme. Então, chovendo, e desse jeito, aí fica difícil para a gente. Tem muito idoso, mora aqui embaixo, não desce uma ambulância, não desce um policiamento, não tem, a gente está largado, aqui na comunidade. Eu moro lá em cima, mas fica difícil, às vezes, a gente quer vir aqui, na casa da família, alguém, precisa de alguma coisa, a gente tem que se deslocar, tem que vir, porque ninguém vem ajudar a gente. Então, é os próprios moradores que tentam se ajudar, porque a gente está a merced, só a gente mesmo. Segundo o seu Alfredo, morador há mais de 15 anos do local, várias reclamações já foram feitas. Aqui nós somos esquecidos, a gente paga IPTU, as luzes daqui não têm iluminações, mães que passam por aqui, é procurada pelos pilantras, a água daqui é fraca, é tantos problemas. A nossa rua, eu já moro há 10 anos aqui, quando eu cheguei aqui, foi pavimentada, só que eles botaram no plano que a rua foi feita, e a rua nunca é feita, chega tratores, tem gente que chega aqui e fala que não vai fazer porque a rua está feia, e nunca constrói nós. Olha, nós somos cidadãos, nós votamos, está chegando a política, na hora, prefeito, deputado, tudo precisa de nós, cidadãos. E quando a gente precisa, não tem um que vem aqui olhar pela gente, estamos esquecidos. Para o seu Johnny, a rua foi mal planejada. Ao lado da casa dele, há água em poça. Eles começam e nunca terminam. Dizem que dura, já está uns 10 anos, tem mais de 10 anos, que eles vêm aqui, só fazem essa mesma coisa aí e fica por aí. E não terminam que começa, vocês começam e não terminam. Agora disseram que é, falta a água da Amazônia descer aqui para poder cavar, para poder asfaltar. As caras vieram aqui, fazer o cadastramento e está aí, a rua vai ficando desse jeito. Enquanto isso, o que sobrou aqui foi uma piscina de doença? De doença. Aí eu falei com o encarregado da prefeitura, disse para ele cavar e meter aqui um tubo para botar ali. Se eu quis, eu tive que cavar, eu e o vizinho daqui cavar e botar aqui. Porque isso é coisa da prefeitura para cavar e tirar isso aqui, tudinho, né? Porque isso aqui causa doença. A erosão causada pela chuva deixou uma cratera que coloca em alerta quem passa por aqui. Os esgotos, sem nenhuma proteção, põem em riscos adultos e crianças. Quem tem carro precisa estacionar longe de casa. As contas chegam tudo direitinho. Está aqui o IPTU desse ano, que já foi pago. A luz chegou ontem, olha aqui, 528. Toda a gente paga tudo direitinho. E já denunciamos várias vezes e não dizem que já está como pronta essa rua. Ninguém tem iluminação pública e está aqui que a gente paga. O nosso carro, na realidade, nós estamos pagando para uma vizinha para deixar aqui na área dela, porque ninguém pode descer mais lá para a minha casa. Correndo o risco de roubar, que aqui é horrível. É assalto por cima de assalto. Não passa a ronda no bairro, porque não tem como, como vocês viram. Samu, se for morrer alguém, tiver alguém passando mal, quem tem carro que ajuda, um vizinho ajudando o outro, porque se for esperar por eles, morre. Essas são algumas das reclamações dos moradores do Campos Salles, Zona Oeste de Manaus. Aqui moram cerca de 150 famílias, que pelo menos há três anos convivem com essa situação. Rua das Acácias no Campos Salles. Bom, os moradores que já estão aí reclamando, estão há mais de três anos falando dessa rua aí que logo no início ela teve uma... Ajeitaram, a prefeitura foi lá, ajeitou, e agora, devido ao tempo, começou a aparecer esses problemas. Bom, a nossa equipe entrou em contato com a Seminf, eles já deram uma resposta aqui para a nossa equipe, para o nosso programa, falando que vão já agendaram uma visita aí na Rua das Acácias. Então, a todos os moradores que nos receberam lá para falar sobre essas dificuldades, nós queremos dizer que tivemos uma resposta da Seminf e que eles vão aí, mais uma vez, vão avaliar a situação, vão visitar, vão conversar, vão ajeitar ali a parte de drenagem da rua, então, essas dificuldades que eles estão enfrentando, aos poucos, a Secretaria de Obras vai resolvendo, porque são muitos os lugares e eles vão, estão ouvindo também o que nós estamos falando aqui no ar, tá certo? Então, essa é a resposta através aqui do agora, eu que estive aí com todos os moradores, inclusive, a dona Belinha, eu pude conhecer, é uma senhora muito simpática, essa senhora da cadeira, essa cadeirante, que ela tem aí diabetes, e várias outras complicações, apesar da idade, apesar das doenças, ela é muito simpática, me recebeu, assim, sabe, sorridente, brincando, então, a dona Belinha, dona Belinha, já, já, nossos amigos da Seminf, vão estar aí na sua rua, né, todas as pessoas, a seu Alfredo também, que me recebeu muito bem, então, eu pude compartilhar, pude ver de perto, essa realidade, trazer aqui para o programa, né, que essa é a finalidade do nosso programa, um jornalismo de comunidade, jornalismo sério, voltado à comunidade, e a gente vai resolvendo, na medida do possível, vai colocando, vai falando, para os órgãos responsáveis, à medida do possível, e já, a Seminf já te prontificou, já recebeu nossa ligação, já nos falou, que breve vai estar, ainda essa semana, se não me engano, né, vamos cobrar mais um pouco, vai estar aí na Rua das Acácias, aí no Campo Salles, mudando de assunto, vamos chamar agora, mais uma dica, da Márcia Lasmar, são 11 horas e 40 minutos, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, está ligando, está mandando mensagem, pelo WhatsApp, 991-5379-59, daqui a pouco, a gente vai mostrar essas fotos, mostrar todas essas mensagens, mas por enquanto, a gente vai falar do Avancar, o Avancar é um cartão, de antecipação salarial, todos os meses, 20% dos seus salários, são antecipados, para você poder salvar a pátria, é isso que o Avancar é, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, sabe que o Avancar salva a pátria, a Carol está aqui do meu lado, justamente, para mostrar o cartão Avancar, para você que está aí do outro lado, com o cartão Avancar, você faz compras em supermercados, abastece a moto e o carro, faz aí uma série de compras, porque é uma rede enorme de estabelecimentos, sabia que com o Avancar, você compra até eletrodomésticos, sabia não? Roda aí, que eu vou te provar. Quer fugir do calor? Com o Avancar na TVlar, você compra o ar-condicionado, e o ventilador. E o celular, vai trocar? Então, pega o seu Avancar, e passa na TVlar. E a geladeira quebrou? Com o Avancar na TVlar, usou, comprou. Com o Avancar na TVlar, a sua casa vai ficar completa. Móveis, eletrodomésticos, utilidades, todas as facilidades que você já conhece. Aproveita. Com o Avancar na TVlar, é muito mais fácil comprar. E o Avancar é para colaborador de empresa privada, e também funcionário público. Você que está aí do outro lado, acompanhando a gente, sabe que o Avancar está sendo entregue em algumas unidades da Secretaria Estadual de Saúde. Então, vai ter entrega no Hospital Chapô Prevô, o que mais, Carol, que tem? No 28 de agosto, no KM André Araújo, no PAN da Codajás, Policlínica da Codajás, na Policlínica Gilberto Mestrinho, que fica no centro. E a Renata, que fica lá no PAN da Codajás. Isso. Todas elas lá, vai ter uma menina lá do Avancar, que você vai receber o seu cartãozinho, e ainda recebe brindes. Porque com a Avancar, além de entregar para você um cartão com antecipação salarial todos os meses, de 20%, sem pagar juros, isso é extremamente importante, você ainda ganha brindes. Esse é o nosso Avancar de hoje. Você que está do outro lado, não dorme no ponto não. Pegou o Avancar, desbloqueie imediatamente. Ainda hoje, no programa da comunidade, tem segredo do cofre. Fica esperto, a gente vai para um rápido intervalo. Enquanto isso, eu vou tomar o Avancar da Carol. Me dá pra cá. Tchau. 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 Tchau.